O do Cristian fica muito massa. Olha. Que massa! O do Cristian fica muito mais. A gente fica assim. Eles estão imaginando ele fica do outro jeito. 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 O melhor que o Cristian fica do outro jeito. Eu vejo que você estava lá passado. Eu sinto assim. O Ex-G Olha, olha, olha. Me dá um gole de sérgio, por favor. Não tinha visto que foi até em cima. Que bonita! Por que só de vocês fiz isso aqui? Nossa alfota? É como é que eu acho. É uma coisa de dinheiro. É por isso, aí tá ferendo já. É esse que tá chegando juntos? Meu Deus. Eu tenho que passar a tona aqui. Oh, chefe! Tô tendo vapores, cara. Rápido, rapido. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O nosso entra em abolição aí. Essa outra não é homogenizada. Ah, o nosso foi nosso? Foi o professor. Sim, o nosso, o primeiro ficou daquele jeito. O segundo entrou em abolição do nada. Ele subiu até em cima. Olha o nosso primeiro. Mas o primeiro tá coisiqueteando lá. Coisa. Ah, não, esteve. Vai ter que não guardar isso. Porque eu não guardo. Olha ali. Vacuosão. Olha o outro! Olha o outro! Olha esse! Tchau, tchau.